E aí pessoal, mais um vídeo para o canal aí Aproveita aí galera, já se inscreve aí se você não é inscrito Tá? Inscreve aí para acompanhar o trabalho e para a gente aprender junto Eu passo algumas informações, vocês passam algumas informações para mim E a gente vai aprendendo junto aí, tá certo? Se puder já dá um joinha no vídeo aí Não custa nada, curte o nosso vídeo aí, tá certo? É só mostrar para vocês aqui a produção de caju aqui Eu tenho aqui alguns peces de caju Tá? Tem um bem grande ali Que produz um caju pequeno Esse outro aqui produz cachorro vermelho Caju vermelho e esse aqui produz amarelo Esse aqui é um caju grande, tá? Tem um caju grande retado aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Um problema é que está dando periquito aqui nele, tá vendo? Está consumindo aqui os pássaros Mas os outros aqui a gente tira Isso aqui dá até para aproveitar, você tira também aproveita Mas queria mostrar para vocês o tamanho do caju Olha que coisa linda Olha galera, olha para cá Abri minha mão aqui para você ter noção Só consigo pegar dois cajus E esse aqui, e esse pé aqui, ele não é irrigado, tá? Tem uma mangueira aqui embaixo Que meu pai coloca aqui Que a gente recebe a água do vizinho Aí aqui uma vez no mês De 15 em 15 dias Ele abre um pouco da água ali Mas o principal dessa mangueira É chegar a água no tanque Que a gente tem ali para o próximo dos carneiros Mas mesmo assim De vez em quando dá um gotejamento aqui Mas mesmo com o gotejamento Com a água aí Que ele tem aí Não produz no tempo Que não é o O período das chuvas Você pode ver aqui Que deu Deu duas, três chuvas aqui na roça E o caju já produzia essa coisa mais linda Aqui, olha que linda Olha que beleza Aqui A galerinha aqui gosta de tomar um Uma água que passarinho não bebe aí Aí com um bichinho desse aqui Como tira gosto, meu amigo O cara vai longe Segurando três na mão aqui Com os dedos bem abertos Olha que coisa linda Passando para vocês aqui Uma espécie de um capim De um capim De um caju gigante Caju gigante aqui da produção E tem flores aqui A gente está esperando mais chuva Esse início de 2020 aqui Se chover aí Vai produzir bem mais Eu trago mais vídeo para vocês aí Esse aqui é bom para quem Está com problema de diarreia, tá? A famosa dor de barriga O cara faz o caju Faz o suquinho do caju O suco da goiaba Aqui outro cajuzão Esse aqui também eu já vou tirar Olha outra mão Faz um suco de caju Ou de goiaba aí Dá uma segurada no intestino aí Então é isso aí, galera Suquinho de caju É interessante Natural Sem nada de De agrotóxico aqui, né? O que eu vou fazer agora É ver se eu abro embaixo ali Para colocar um pouco Do esterco dos carneiros E o esterco das galinhas Para dar uma ajudada nele aí Para ele produzir mais aí Esse ano a gente está comendo caju aí Ah, galera Só para mostrar para vocês aí O caju aqui da roça Tá bom? Esses que estão comidos demais aqui Por passarinho Eu jogo para as galinhas ali Eles jogam duro Olha que coisa linda A produção aqui, ó Esse outro aqui também Eu vou tirar Os quatro desses aqui Dá para fazer uns dois litros De caju tranquilos Dois litros de suco aí Tranquilamente E é isso aí, galera Se gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Já curte aí O canal fala aí Um pouco de galinha Fala um pouco de Da criação de carneiro Que eu estou começando aqui Tá certo? Também em breve Vou ver se eu dou uma dica De aplicativo para vocês aí O pessoal que crie carneiro aí Que precisa Fazer cálculo aí De quanto da ração Baseado no peso do animal, né Uma porcentagem do peso Do animal em ração Aí tem alguns aplicativos Que facilitam esse trabalho Para a gente Quem não é muito bom De matemática Ou então Tem muita coisa Para resolver E joga no aplicativo Que ele já dá O valor exato aí Que você tem que colocar De ração aí Tá? Em breve eu vou fazer o vídeo aí Se eu já Por acaso já fiz o vídeo Eu vou botar um cardzinho Aqui em cima Que agora Vai aparecer um card Se o vídeo já estiver pronto Tá certo? Se eu não coloquei o card aqui Também você pode pesquisar Direto no canal aí E procurar aí Por aplicativos Tá bom? E é isso aí galera Grande abraço para todo mundo aí Espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Até o próximo Tchau 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 Tchau